Eu cá sou como o Jacinto, tanto faz do branco como do títulos. Eu cá sou como o João, gosto de aguardente, bebo o carrascão. Eu cá sou o Malaquias, gosto mais de favas que arroz de enguires. Eu cá sou como o Nicolau, deixo as batatas como o bacalhau. Eu vou lá, Majeste, amigo Manel, só água fria, dá cabo do ferro. Muito fácil de parvo, provo lá, Majeste, ando lá para a frente que é dia de feste. Eu cá sou o Daniel, para poupar a loiça, bebo do pichéu. Eu cá sou o Damião, gosto de azeitonas, comidas com pão. Eu cá sou com o Zinho, borrachão, gosto da caneca, derrapar o tacho. Eu cá sou o Zé do Vinho, comulhão de sopa no copo de vinho. Eu vou lá, Majeste, amigo Manel, só água fria, dá cabo do ferro. Não se faça de parvo, provo lá, Majeste, ando lá para a frente que é dia de feste. Eu cá sou como o Jacinto, tanto faz do branco como do tinto. Eu cá sou como o João, gosto da aguardente, bebo o carrascão. Eu cá sou o Malaquias, gosto mais de favas que de arroz de inguias. Eu cá sou como o Nicolau, gosto destas batatas como o bacalhau. Viva lá, Majeste, amigo Manel, só água fria, dá cabo do fel. Não se faça de parvo, provo lá, Majeste, ando lá para a frente que é dia de feste. Eu cá sou o Daniel, para poupar a louça, bebo do pichão. Eu cá sou o Damião, gosto das outonas comidas com pão. Eu cá sou o Quimbo do chão, gosto da caneca, derrapar o tacho. Eu cá sou o Zé do Vinho, vou molhão de sopa num copo de vinho. Bebo lá, Majeste, amigo Manel, só água fria, dá cabo do fel. Não se faça de parvo, provo lá, Majeste, ando lá para a frente que é dia de feste. Bebo lá, Majeste, amigo Manel, só água fria, dá cabo do fel. Não se faça de parvo, provo lá, Majeste, ando lá para a frente que é dia de feste. Bebo lá, Majeste, amigo Manel, só água fria, dá cabo do fel. Provo lá, não se faça de parvo, provo lá, Majeste, ando lá para a frente que é dia de feste. Amém.